Tango pra Tereza de Jai Amorim de Valdo Gouveia Hoje, logo depois a rodar Um disco de garver, um quartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era todo um passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago a vida agora calma Um tango dentro da velha história de amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Abandonou o toque de novo que Tereza Esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu chorar A lua de Cabaré já se apagou em mim O tango na vitrola também chegou ao fim Parece me dizer Que a noite envelheceu É hora de lembrar E de chorar A lua de Cabaré já se apagou em mim A lua de Cabaré já se apagou em mim A lua de Cabaré já se apagou em mim